Música É isso amigos Galeu, estamos em Irae, Rio Grande do Sul Vamos conhecer Irae, sobrevoando e contando um pouquinho da história pra vocês Bora conhecer Irae O município de Irae está localizado no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil Distante a 457 quilômetros da sua capital gaúcha, Porto Alegre Sua população estimada, de acordo com o IBGE, em 2021 é de 7.046 habitantes E é conhecida como Estância Hidromineral O município de Irae tem como municípios limítrofes Amitista do Sul, Planalto, Alpestre, Frederico Vestephalen, Vicente Dutra e Palmitos Sua área total é de 182 mil quilômetros quadrados Uma densidade de 39 habitantes por quilômetro quadrado Seu clima é subtropical A altitude de 235 metros acima do nível do mar Seu índice de IDH de 2000 é de 0,778, considerado alto Um PIB per capita de R$ 8.595,00 por habitante Balneários Aldo Cruz, localizado em Irae, possui a melhor água mineral e termal do Brasil É a segunda melhor do planeta, tendo sido condecorada em Sevilha, na Espanha, na década de 1930 Suas águas minerais são recomendadas como métodos terapêuticos por médicos e especialistas E atraem visitantes de todo o Brasil Acompanha a Rota das Águas e Pedras Região Turística do Rio Grande do Sul Conhecida por Próssol Pureza De suas águas termais A lama negra medicinal Além da produção da pedra semi-preciosa Em meados de 1893, um grupo de 200 habitantes provenientes do município de Cruz Alto Partidários da Revolução Federalista Cruzaram as terras pertencentes ao então município de Palmeira das Missões Rumo às barrancas do Rio Uruguai Num percurso de 120 quilômetros Nos primeiros tempos, estes refugiados enfrentaram dificuldades por estarem isolados de qualquer núcleo populacional Numa das suas incursões em busca de alimento Encontraram o local às margens de um arroio Com várias fontes quentes e frias que brotavam com grande força E cujas águas traziam um cheiro característico Atraindo, devido às suas qualidades, grande quantidade de animais de caça Inicialmente, denominaram o local das fontes de barreiro do mel Pois as margens deste arroio eram cercadas de colmeias Como em todo o Alto Uruguai, a região em que se localiza este município foi primitivamente habitado por índios Estes denominavam esta região, na língua indígena, mel-água Tradução literária, águas do mel Termo que mais tarde seria adotado como nome do município Em 1914, o local onde se tomavam banhos no então oitavo distrito de Palmeira das Missões Não passava de um rancho de palha Em 1918, diversas levas populacionais chegaram para povoar a região Que nesta época já havia sido elevada ao posto de segundo distrito de Palmeira das Missões Em 1919, a população acolheu francamente a denominação Iraí E por volta de 1937, seguindo os preceitos da nova ortografia Surgiu a grafia Iraí, que desde então permaneceu definitiva Em 1933, pelo decreto nº 5.368, de 1º de julho Iraí foi desmembrado de Palmeira das Missões, constituindo-se em município Foi instalada a prefeitura e tomou posse o seu primeiro prefeito, Vicente de Paula Dutra Em 13 de agosto de 1933 Mais tarde, ao redor daquele local onde havia fontes naturais No dia 20 de setembro de 1935, foi inaugurado o Centro de Tratamentos Querenoterápicos Balneário Oswaldo Cruz Denominado assim, em homenagem ao famoso médico sanitarista brasileiro Na época, o mais moderno da América Latina No ramo de prestação de serviços de Crenoterapia Objetivando melhor qualidade dos serviços e o atendimento de maior fluxo Sua edificação em concreto armado, em forma cilíndrica Lembrando as antigas arenas romanas, foi estrategicamente planejada para suportar as grandes enchentes Verificadas na várzea do Rio do Mel, próximo de onde o prédio do balneário foi construído Mais especificamente, sob a sua fonte principal de água mineral A água mineral do balneário jorra de uma fenda rochosa Com vazão de 13,8 litros por segundo e possui temperatura de 36,5 graus Esta, há muitos anos, é renomada mundialmente por ter recebido medalha de ouro Em 1930, em Sevilha, na Espanha, por ocasião de uma exposição ibero-americana Além disso, sua ação terapêutica no corpo humano, tanto externa como interna, é muito conhecida na região Esta água é classificada como água mineral, termal, alcalina, radioativa, bicarbonatada e clorossulfatada Iraí é conhecida como cidade-saúde, devido às suas fontes de água minerais Essas águas, devido à composição química, são indicadas no tratamento de doenças de pele, fígado, rim, sistema nervoso e reumatismo, entre outros Durante os seus anos de atividade, diversas pessoas dedicaram sua vida profissional na equipe de funcionários do balneário Oswaldo Cruz Pois este foi gerador de empregos no município, além de ser o carro-chefe do turismo em Iraí Em relação à etnia do município, há predominância da origem italiana Mas há presença de origem alemã, polonesa, russa e luso-brasileira É isso aí, amigos do Galileu, gratidão por estarem com a gente Quem não se inscreveu, aproveita e se inscreva no canal do Galileu, ative o sininho e deixe seu recado E venha curtir conosco nossas viagens Bora conhecer outras cidades, agora seguindo para Frederico, Westphalen E venha curtir conosco nossas vidas